Então, a dica do professor, olha aqui, nós vamos pegar uma farinha de pão dormido velho, pão de ontem e ontem, já seco, que a gente guarda esse pão, vamos picar e ele vamos colocar no liquidificador, essas pequenininhas aqui, rolepão, nós vamos precisar de uma farinha mais grossa, nós pegamos primeiro aquela farinha de rosca fina, depois nós vamos passar no ovo e nessa farinha mais grossa aqui, que a gente prepara, guarde aquele pãozinho, hein, guarde aquele pãozinho que você, que sobrou, ponha numa lata, depois ele vai ser muito útil. E lembrando, hein, que a parmegiana pode ser empanado ou não, então nós vamos preparar essa farinha de rosca aqui, esse liquidificador grande. Ó, vê o que que vai dar aí, vamos ver. É uma brincadeira, hein, ver como é que ficou essa farinha de rosca mais grossa aqui. Olha aí, tem que ser no liquidificador grande, né, se quiser esses aí de 800 watts vai pipocar. Olha aqui, já temos a farinha de pão dormido, fácil de fazer, hein, só deixar o pão ficar velho ou dormido ou amanhecido, depende do lugar aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí